Música Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias Muito obrigado pelo carinho e pela audiência 6 horas e 26 minutos Olha, você pode participar do programa Mandar sua sugestão, mandar seu comentário Mandar sua foto para o 993276649 993276649 Esse é o seu telefone Você interage comigo aqui Mande sua foto, tire uma selfie Assistindo o programa que aí ao longo da programação A gente vai mostrar aqui no programa 6 horas notícias Desta quinta-feira Tá bom? Se tiver vídeo flagrante Manda também para o 993276649 Quero saber como é que está a situação na sua rua No seu bairro, o que está tirando a paz de sossego Dos moradores Manda para a gente que a gente coloca no ar Vamos falar de carnaval, né? Aumenta aí, Ricardinho Meu amigo Júlio Rodrigues Ele e Mário Adolfo aí Que são os compositores dessa marchinha de carnaval Que está fazendo o maior sucesso E ó, a maior transmissão do carnaval de rua Está chegando Reportagens, flashes durante a programação Aqui na TV em Tempo Todo o conteúdo exclusivo do carnaval de rua De Manaus Você vai encontrar aqui na tela da TV em Tempo Inclusive já estamos É... Divulgando, né? Já estamos passando aí ao longo da programação Aqui da TV em Tempo Do SBT Amazonas Neste sábado já tem transmissão ao vivo Direto à Banda da Bica Eu e minha amiga Márcia Lasmach Estaremos lá comandando toda essa festa Junto com a equipe fantástica de jornalismo Aqui da TV em Tempo Olha só o que vem por aí Entre no ritmo da marchinha Do frevo Do samba SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de rua Dia 15 de fevereiro A partir das 19 horas Você vai acompanhar ao vivo Todo o agito da galera Direto da Banda da Bica Caia na Folia com a gente SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia E Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Olha, fantástica aí a transmissão Se liga na tela da TV em Tempo Porque esse carnaval vai fazer história Aqui na tela da TV em Tempo Vem com a gente Participa das redes sociais Participa do nosso Facebook Faz seu comentário Desde já porque Olha, a gente quer a sua participação Vai ser um carnaval Onde a gente vai mostrar a festa Vai mostrar a animação dos foliões Lá na Banda da Bica E você vai estar participando Pelo WhatsApp Pelo Instagram Pelo Facebook Inclusive você que vai estar lá na festa Você vai poder participar também Tem muito, muitas surpresas Que a gente vai trazer ao longo da programação da TV em Tempo Fica ligado Fica ligado nas nossas redes sociais Conta com a sua participação Bom, de Manaus para Parintins São alguns dos cursos oferecidos para este ano de 2020 As aulas estão previstas para iniciar Provante de Residência Duas fotos 3x4 E cartão do Bolsa Família A Casa das Artes e Cidadania É um projeto social desenvolvido pela Associação Cidadania Social e Sustentabilidade em Parintins Grande Rony Belchior Entre elas governadores da região norte A partir de agora Os chefes dos executivos estaduais Perdem espaço em ações ligadas à proteção da floresta De acordo com o texto do decreto O conselho vai ser integrado pelo vice-presidente da república E por 14 ministros do governo federal Antes o órgão que foi criado em 1995 Tinha uma composição um pouco diferente E incluía os governadores da Amazônia Legal O deputado federal José Ricardo criticou a medida E diz que ministérios importantes também foram tirados da equipe Olha, eu considero um grande retrocesso Esse novo decreto falando dessa composição do conselho da Amazônia Ao retirar os governadores E tirar que eles estão governando cada estado da Amazônia Você já deixa de ter a participação, a fala, a experiência As ideias, as sugestões de quem administra os estados O parlamentar diz que já preparou uma documentação Que vai ser encaminhada à comissão da Amazônia na Câmara dos Deputados A intenção é que o decreto seja revisto Olha, e o presidente do novo conselho É o vice-presidente Hamilton Mourão Disse que a exclusão dos governadores Aconteceu Aconteceu, mas Por uma questão de custo financeiro Mas garantiu que todos serão ouvidos Se as questões em debate no conselho Tratarem dos respectivos estados E ainda no decreto Ainda no decreto Está estipulado o seguinte Que os membros do conselho Devem se reunir Devem se reunir a cada três meses Com câmaras temáticas Ou seja É um assunto que precisa ser colocado em pauta sempre A cada três meses eles se reúnem Para debater os assuntos da Amazônia Legal Seja de meio ambiente Seja de outro assunto Seja de outro tema Então é importante Que os governadores Continuem sendo ouvidos Continuem sendo ouvidos Porque quem sabe Aonde dói Somos nós aqui Somos nós E os governadores aqui Tem que levar essa demanda Para um nível Uma esfera superior Que é a esfera federal Vamos continuar acompanhando Para ver se surte um efeito melhor Essa nova gestão Do conselho E olha só O CETAM abriu o curso De formação continuada De tutores à distância As inscrições São para o preenchimento Das 200 vagas Ofertadas Quem traz os detalhes Para a gente aqui na tela Do 6 horas É o Luiz Rodrigues O curso será feito Totalmente online E o candidato Deve preencher o seu cadastro Neste site Que aparece na sua tela Do dia 12 Ao dia 16 de fevereiro Vale ressaltar Que a carga horária É de 100 horas E já tem data prevista Para iniciar No dia 2 de março Até o dia 30 de abril E olha Para o candidato Ter acesso A uma das 200 vagas Ele deve possuir Pelo menos Ensino básico De informática Ter acesso A internet E possuir um e-mail De conta online Para que possa ser repassado Toda a aula Todas as apostilas Para ele não ficar de fora Então Dia 16 de fevereiro Será o último prazo Para o candidato Realizar a sua inscrição E as aulas começam No dia 2 de março Até o dia 30 de abril Volto com você ao estúdio Obrigado Luiz Pelas informações E olha Nós estamos No fevereiro laranja Mês de combate A leucemia Que é um tipo de câncer E vamos trazer Uma matéria especial Para você Mas logo depois Do intervalo Não saia daí Porque eu volto já Música 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 Ai